Música 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 Bom, pra mim, Valsir é um gênio, né? E um padrinho. Eu acho que Valsir sabe, acima de tudo, valorizar os veteranos como ninguém. Eu acho que ele escreve muito bem, assim. E ele, numa novela, num projeto tão longo, né? A gente ficou um ano trabalhando numa novela, ele consegue ser generoso ao ponto de que cada momento um elenco brilha, uma história é desenvolvida, cada ator tem o seu momento de contar a sua história, ninguém é esquecido, ninguém é deixado de lado. Eu acho que ele é um cara que consegue se comunicar com qualquer pessoa, de qualquer classe social, qualquer assunto, ele faz o assunto ficar fácil, ele faz o assunto ser da pessoa. Eu acho que é isso, né? Ele tem uma mágica, ele tem um dom ali e ele usa muito bem. É um cara que não tem medo de queimar história, que ele tá fazendo novela, tá lançando livro, tá pensando no teatro, sabe? É um cara que movimenta a arte. Ele é maravilhosa, eu tô amando. Ele é muito safada, né? É, e ela vai cada cena é uma, né? Você e esposa, tudo bom? Você postaram os stories, né? Agora, então. Beijo, você e esposa. Olha, ai, que blogueira. Tão blogueira, tão blogueira. Beijo. Eu sempre digo que ele é um ator muito destemido, né? Ele vai, as coisas dele acontecem, ele não tem medo da trama. E ele diz uma coisa que é muito legal, que ele fala assim, pra vida não tem limite, né? As coisas vão acontecendo e a gente vai ficando cada vez mais bobo, ainda mais nos dias de hoje. E pra novela, às vezes as pessoas apontam e falam que não dá, isso é história de novela. Pra ele não tem isso. Então as coisas dele são muito reais. E a minha história com ele começou porque ele fez a supervisão da minha novela com a Thelma e com a Duca, que foi o Profeta. Então ela foi lá atrás, depois a Paloma, que é um personagem que eu amei. E agora Vivi que é atrás, né? Agora diferente, personagem moderna, vibrante. O Valsir tem uma capacidade muito maravilhosa de contar histórias que a gente sempre se lembra. Assim, ele faz personagens muito fortes, personagens que tem reviravoltas que ninguém imaginava. Então todo mundo se lembra das novelas do Valsir, de personagens específicos. E ele faz uma coisa mais pueril e lúdica, como as novelas das seis, Eta, Mundo Bom, Cravo e a Rosa. Até as loucuras que ele faz na novela das nove. Gente, tô muito feliz aqui na estreia, no lançamento desse livro sensacional do Valsir, de micro-contos. E é muito bom prestigiar esse autor, que é um dos maiores do Brasil, um dos mais versáteis, que faz sucesso em todos os horários. E que me deu os melhores personagens da minha vida. Então é isso aí. Beijo. Tchau, tchau. Não só pra teledematurgia, né, como pra mim, o Valsir tem uma importância muito grande. Eu, com a primeira novela das nove que eu fiz, na Rede Globo, né, nunca tinha feito uma novela das nove. Então fiz a dele, o Troado do Paraíso, experimentei esse universo das nove das 21 horas e, incrível, um contexto maravilhoso. Vamos lá? Gosto muito da forma que ele entende o ser humano, como ele pensa nas histórias, como as histórias vão se desenrolando. E eu gosto muito da rapidez de raciocínio. Acho que ele tem uma acidez boa. Eu acho que o senso de humor todo é muito bom. Eu acho que ele sempre coloca assuntos bem diferentes, assim, em personagens que não são normalmente vistos em novelas. Auxílio é um autor não eventual, é um autor de sempre, né? Inclusive autor teatral. Não é bom que eu tô reencontrando aqui o pessoal. Porque é um autor que escuta a gente no lugar de ator. A gente propõe e ele compra as nossas propostas. E aí a novela cresce, fica cheia de mudanças, cheia de nuances. E é isso, muito seguro do que ele vai fazer, entendendo bem o que precisa ser dito e a maneira que precisa ser dita. Agora ele ter botado evidências na trilha, já prova isso. Eu ouvi a evidência, mas eu não acredito. Maravilhoso. E é isso, um sucesso atrás do outro. Ele retoma, assim, ele traz de volta a paixão pela telenovela. Eu tenho um carinho imenso, que temos ao CIR. Ele que, de fato, me enxergou e me deu a oportunidade de fazer a Laura. No início eu não ia fazer a Laura, eu era outro personagem. E eles tiveram que remanijar o elenco. E ele, já tendo me conhecido em Verdades Secretas, falou Não, eu quero dar a oportunidade pra ela. Então eu sou muito grata, sempre, a ele por isso. Porque a Laura mudou a minha vida, em todos os sentidos possíveis. E ele é um autor que eu admiro muito, porque ele não conta história. Ele trata da realidade. Eu lembro muito a capacidade de falar assim, criativa dele. Ele sempre cria situações muito pertinentes, assim, pra boas discussões, sempre. Temas muito importantes. Ele tem uma criatividade gigante. Por exemplo, na novela, eu adoro que ele vai soltando a história, ele não economiza. Parece que não acaba nunca, né? E ele tá muito antenado sempre pro que tá acontecendo na realidade. Isso eu acho demais. Pô, Valci... Muita importância na minha carreira. Olha, eu fiz Alma Gêmea, O Profeta, Sete Pecados, Caras e Bocas, Amor à Vida. E agora, tô na sexta novela, A Dona do Pedaço. Então, pô, é um cara que, assim, o meu crescimento profissional foi junto com ele, né? Então, eu só tenho a agradecer aos personagens incríveis que ele pôde proporcionar na minha carreira. Eu acho muito legal ter no seu novela. Esse livro mostra os micro-contos e poesias que eu escrevi no Instagram ao longo de um ano e meio. E ele fala os meus sentimentos, a forma como eu vejo a vida, a forma como eu vejo o amor. É um livro principalmente sobre o amor. Tem muito sentimento meu. Eu, às vezes, abro e falo, nossa, eu escrevi isso, que legal. Amigos, por favor, leiam, comprem o livro, e bem de presente, o livro sobre a capacidade de amar e outros assuntos poéticos. É lindo, tem muita historinha, muita poesia. Quero que vocês estejam comigo no livro também.